Música 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 Ele que representa a equipe JC O peruano Jelly Rua Música 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 E aí E aí Ele que representa a HG Box Música 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 Esse será um combate de três rounds de três minutos por um de descanso. Esse será um combate de três minutos por um de descanso. Esse será um combate de três minutos por um de descanso. Esse será um combate de três minutos por um de descanso. Esse será um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Esse é um combate de três minutos por um de descanso. Isso é um combate de três minutos por um de descanso. Isso é um combate de três minutos por um de descanso. Você já se perdeu, Pedro? Você já se perdeu, Pedro? Isso aí, Bruno! Vamos embora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ataca! Vai, vai, vai! Isso aí! Voltura! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Corre, lá! Vem, vem! Vem, tu! Já vê, Pedro! Vem, vem! Vem, vem! Vou terminar a mão, velho! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, cara! Vai, eu, tá aí pra frente, Ví! Ali! Nosou, tô comentando lá! Vai, ele! É Cristo na face da esquerda, cruza de grupo com direito a gente direto! Isso, Luz a Zuleta aqui, Luz a Zuleta aqui, Luz a Zuleta. Aplausos 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 Isso! 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 É isso! É Perú! É que você vai pagar Inscreva-se duas vezes! Mas fiz de milhares! Fica... Irmãm! 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 Arrmã! Irmãm! Irmãm! Irmã! Aplausos Quando sai, quando sai! Direto! Direto! A gente vai! Isso! Isso! A gente vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Vamos ao resultado oficial do combate Aplausos Após 3 rounds de 6 minutos O vencedor por pontos É o atleta do corner Bebendo Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri